Esse é o segundo vídeo postando hoje pra vocês. Anteriormente eu tinha passado a descrição das habilidades do Camus e já encontrei gameplay do Camus. Então vamos conferir um pouquinho da sua gameplay e também o novo bug que eu encontrei aqui e vou passar pra vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksan que você é a Wake, então bora lá. Aqui com correções de bugs, nós recebemos novos bugs. Então qual que foi o novo bug, Nenksan? Pelo menos o que eu joguei e que ninguém comentou é nos 12 templos de Hags, tá? Não estamos conseguindo jogar aqui nas minhas duas contas, eu estou aqui na minha outra conta também, ó, a secundária. E também não estou conseguindo jogar. Quem já fechou, beleza. Quem não fechou e precisa aí da pontuação pra fazer as Hags, vai saber quanto que eles vão atualizar. Aí eles atualizam isso de novo, para de farmar chaves, é um caos total, né? Mas enfim, gostaria de deixar você ciente, referente a isso. E agora nós vamos conferir a play do Camus de Sapuri, que tá muito, muito legal mesmo. E o que eu estava em dúvida, já vamos mudar aí, porque agora com a play fica muito mais entendível as suas descrições de skills. Antes que a gente dá sequência aí para o Camus Sapuri, vamos conferir então do que ele é capaz, tá? Já coloquei aqui um resumão das suas habilidades. Eu vou deixar tudo aí também no comentário fixado, se eu lembrar, mas se vocês quiserem tirar um print e tal, isso aí foi o texto que eu peguei e aí eu fiz o resumão aqui pra vocês, beleza? Então bora lá, a skill 1 do Camus. Ele tem aqui o primeiro, a barra, né, é level 1 e aqui é level 5, tá certo? Então no seu skill 1 ele tem de 40 a 100%, mais acerto de status, de aplicar congelamento no alvo. Eu pensei que poderia ser um debuff novo, mas é congelamento. Uma chance bem alta para o ataque básico, inclusive, caso se deixe o ataque básico no level 5, tá certo? A skill 2 dele, ele vai causar dano em área de 120 a 200% de dano, né? Sendo que o alvo principal ainda vai ter uma adição de dano conforme a quantidade de selos de gelo, que aí é o mesmo selo de gelo do Yoga Divino, do Camus Clássico e também do Camus Sapuri. E esse dano adicional é conforme a quantidade de selos de gelo, que vai para 60 a 150%, tá certo? De dano adicional por selo. Então se a gente pensar em 5 e ele já estiver no level 5, ele vai ter 300, 600, 750, 950% de dano em um único alvo. O dano adicional é apenas um alvo, tá certo? Ele também vai ter de 15 a 40% de chance de congelar os inimigos, que é a vibe aqui do próprio Camus Clássico, né? Ele tem aqui 40% de chance de acento de status, porém, do level 1 ao level 5, a mesma chance. Então, a mesma probabilidade do Camus Clássico aí de aplicar já no level 5, tá certo? Se tem leves inferiores, vai ser mais difícil ainda de aplicar. E ele ainda vai adicionar um selo de gelo em todo mundo. Então, o Camus, ele não precisa mais do Camus de Aquário. Inclusive, esse daqui, ó. Tem grandes chances de sumir do meta, tá? Porque o Camus de Aquário, ele consegue aplicar selo sozinho e consegue aplicar até 2 por rodada, né? Porque ele ainda aplica passivamente, que a gente já vai falar. Na sua Skill 3, após usar stat a 3 pontos de energia, né? Depende aí do level que você vai estar. O aliado que estiver abaixo de 50% do PV, ficará protegido pelo caixão, alunando todo o dano recebido até chegar à sua ação, o mesmo efeito do Yoga Divino. A diferença do Yoga Divino é que o Yoga Divino some no final da rodada. O do Camus, o Sapuri, vai sumir na hora que chegar a vez do aliado. Então, pode ser que ele vai aplicar o caixão no próximo a jogar. Então, meio que não aproveita tanto a proteção. Como ele pode colocar o caixão em quem já jogou antes dele. Aproveitando uma rotação inteira. E assim, o aliado sendo protegido. Isso, cara, eu achei muito bom. É pontual, é oportuno, né? Porque depende aí do aliado estar com 50% do PV, você tem que gastar energia. Tem umas certas situações pra você aplicar. Mas ele aplica passivamente e é legal. Tá? Porque além dele aplicar controle, ele pode proteger. Principalmente esses ataques em área que não conseguem dar hit skill tão fácil. Como é o Malone ou o Sukiyo. Ah, é o Tanato, deixa eu com o PV baixo. Antes de eu começar a curar o aliado, eu já consigo anular o dano dele. Isso é muito legal. Sendo que seu aliado ainda pode ser curado por outros aliados. E ele vai ser curado pelo próprio camus. A partir do level 3, ele já começa a curar o aliado. Level 1, level 2, ele não cura. 100% no level 3, chegando a 180% do ataque cósmico do camus. Não é um multiplicador tão interessante assim. Então, aqui, o up skill fica mais ligado pra você diminuir o gasto de energia para aplicar o caixão. E não pela cura em si. Eu não confiaria nessa cura pra deixar o aliado. A anulação de dano já é bem ok. Mas, como eu disse pra vocês, também é muito RNG, né? Essa parte aqui dele aplicar. Vai ter vezes que vai ser útil, vai ter vezes que vai ser inútil. Vai ter vezes que você nem vai usar numa luta inteira. Mas é muito legal essa habilidade de suporte que o camus tá oferecendo. E pra fechar sua skill 4, na ação de camus sapuri, ele vai espalhar um selo de gelo em todo mundo. Só que é somente na ação dele. Diferente do yoga divino, que é toda rodada no início, né? Para, se eu não me engano. Ele vai aplicar um selo de gelo em todo mundo. O camus não, ele pode ser derrotado, né? Antes, e aí ele não vai aplicar o selo de gelo, por exemplo. Ainda mais se você estiver usando o camus divino, que quer uma quantidade alta de selos de gelo no inimigo. Pra ele aumentar a sua taxa de congelamento divino. Então, ele tem essa parte. Ele consegue tanto na sua skill 2, e tanto na sua skill 4. E pelo que eu traduzi aqui, aparentemente, desde o level 1, ele já vai aplicar selo de gelo em todo mundo. Além disso, ele vai aplicar um debuff novo, que eu traduzi como dano de gelo. Porque a tradução ficou como congelamento também. Então, tem congelamento contra o olho e congelamento dano. Então, só pra diferenciar, coloquei dano de gelo aqui. Não sei o que eles vão traduzir essa parte aqui, mas não deve ser dano de gelo, né? Então, quando chegar a vez do camus, vai contabilizar todos os inimigos que estão congelados. Esses inimigos que estão congelados, ele vai ter uma possibilidade de aplicar o dano de gelo no inimigo, né? Que é um novo debuff de dano. Que é como se fosse uma queimadura. Ele vai ter 50 a 100%, dependendo do level da sua skill, de aplicar esse debuff do inimigo. Aplicou, no início da rodada do inimigo, ele vai tomar dano. Que chega aí de 80 a 100%, né? Dá uma diferença bem baixa, que é mais pra você aumentar o acerto de status mesmo. Você subir essa skill. Dura por duas rodadas, ou seja, o inimigo vai tomar pelo menos dois danos. E pode ser acumulado até três vezes no inimigo também. Porque você vai renovando aí toda vez que o camus vai jogando. Infelizmente, a gameplay que o Cax fez não tem luna. Eu gostaria muito de testar a luna. Vamos testar na próxima quarta-feira aí. Se ele vai aplicar duas vezes selo de gelo no início da ação dele. Beleza? Que aí ele joga, aplica o selo de gelo, usa lá sua skill 2. Depois ele joga de novo com uma duplação, aplica o selo de gelo de novo. E aí usa sua skill 2 e já dá pra deixar quatro selos de gelo na rodada 1. Bem roubado, né? Aumenta bastante aí acerto de status. Tanto do camus, né? Aqui, quanto também do camus divino, né? Que vai perder esse daqui e vai ganhar o selo de gelo do outro camus. Então, do camus rapore. Tá muito, muito legal esse camus. Eu achei ele... Vai trazer a build de controle aí pro meta. Vai trazer o anti-meta de purificação também aí pro meta. Eu curti demais. Então, vamos fazer um react aqui do Cax, tá? O Cax, ele postou aqui uma gameplay de 18 minutos. Vou deixar o vídeo dele aí no comentário fixado. Lembrando que o Cax, ele fala em espanhol. E aí dá pra entender, né? Mais ou menos, pelo menos que não entende aí espanhol. Então, bora lá. Esse aí, então, é o design do camus. Tá muito bonito. Ele tá parecendo o camus lá dos 12 templos, que tá bugado, né? Mas tá muito bonito. Pelo menos esse daqui. Vai ter um polimento ainda. Vai colocar as purpurina nele, né? Pra ele brilhar mais. Provavelmente. Embora eu gostaria dele com a armadura quebrada, né? Eu sei que a maioria dos jogadores não gostam dele da armadura quebrada. Ele é um personagem de papel, né? De sobrevivência. Não é muito diferente das suas versões divina e de ouro também. Tá certo? E ele, embora eu tenha um ataque S muito alto. Mas o dano dele é bem mé. Depende muito do selo de gelo aplicado no inimigo. Talvez ele cause um dano razoável aí. Quando o inimigo tiver 4, 5 de gelo que vai chegar aí a 700, 900% de multiplicador de dano. É um dano bem acima da média comparado aos outros componentes da build de gelo também. Além disso, ele tem um dano extra passivo, né? Do dano de gelo que ele aplica no inimigo. Que é a vibe da queimadura. Que ele aplica também em inimigos congelados. Aqui o Kax, infelizmente, ele não mostrou o oitavo sentido do camus, né? Então, o vídeo segue. Então, tá aqui. Eu tô rapidinho, porque eu gosto de ver os vídeos. É tudo acelerado. Vamos deixar aqui 1.25. Então, aqui, ó. Quando chega a vez do camus, ele vai ter esse movimento. Que é quando ele vai aplicar o selo de gelo. Que eu disse pra vocês que é só quando chega na ação dele. E por isso que eu fiquei curioso dele receber duplo turno. Pra ver se ele vai aplicar duas vezes. Mas chegou a vez dele, ele vai dar o movimento. E aplicou um selo de gelo. Ótimo. É o que nosso camus divino quer também. Ele vai ter só ataque básico. 100% de chance de congelar. E aqui é 40% porque ele está no level 5. A pose dele também tá bem legal. Aqui. Então, vamos lá. Ele vai usar aqui, primeiramente, o ataque básico dele. É por isso que eu deixo acelerado. A animação ficou muito bonita do ataque básico dele. Olha só essa rajada de gelo. Ele já congelou o inimigo. E quem ele acerta também, ó. Aplica um selo de gelo a mais. Tá vendo que tomou dano o inimigo? Que é o dano de gelo que eu falei pra vocês. Que é esse ícone aqui. Parecendo uma estrela dourada. Se eu não me engano. Tá certo? E na hora que o inimigo jogar, tomou o dano ali. Agora, ele já vai usar a sua skill 2. Que uma aplicou lá o selo de gelo em todo mundo. Não é o jogo divino. Só rodar as pares e toda vez que ele jogar. Isso é bem da hora mesmo. Então, ele vai usar a skill 2 dele aqui. Ele vai aumentar um selo de gelo em todo mundo. Vai ficar 4. O resto, 3. E esse alvo principal, ele vai tomar mais dano. Olha a animação. Muito bonita. Então, aqui. Ele até que causou a mesma quantidade de dano aqui. Não. Ele causou mais dano nesse aqui, ó. 56 mil. Tem mais selo de gelo. Tá vendo? Esse aqui tem 4. O resto é 3. Então, quem tem mais selo de gelo, toma dano. Acho que ele não é o alvo principal. Acho que é conforme a quantidade de selo de gelo. Porque na tradução tá o alvo principal. Eu vi que agora ele selecionou esse e não selecionou os outros. Né? Então, tem essa diferença aí. Então, na tradução. Então, isso é bom, né? Quanto mais selo de gelo, melhor. Não é somente um alvo, mas é todos os alvos também. Aplicou mais um selo de gelo. Todo mundo ficou com 4. Aqui, mal estranho. E aqui, ele já congelou. Ah, tá vendo aqui, ó. É que eu tinha visto essa parte. 81 mil. Aqui, ele causou 81 mil. O restante é 32 mil. Por quê? Ele causou mais dano no outro. Acho que ele tinha selecionado o outro. Mas, enfim. Colocou 5 selos de gelo. Aqui também parece que ele resistiu, né? A aplicação do selo de gelo. Não tá tanto, assim, claro, na tradução que tem... Eu acho que deve ter a probabilidade também, né? 50% ou sei lá. Ou 100%. Aí, ele causou dano no alvo principal maior. E o restante, o dano mais pif, congelou todo mundo. Porque o gelamento dele é normal, tá? Mas, ele causa dano extra e ainda aplica selo de gelo. Então, ele tem muito mais efeito. O camus divino, ele só aplica o gelo divino. E acabou. Ele não. Ele aplica o gelo. É pior, porque é uma ação. Mas, ele aplica o selo de gelo para o restante da equipe de gelo. E, ele ainda vai ter o dano extra em um único alvo. Então, ele vai fazer aqui de novo. Selecionou ali o do meio do congelado. Esse aqui, ó. Que ele selecionou. E causou aqui 32 mil. Ele tá focando aqui em 81 mil. Aparentemente, eu lembro aqui na tradução, ele tá falando que ele tá com bug. O dano dele não está... Tipo assim, quem que você seleciona que ele vai causar dano? Parece que tá aleatório aqui. O dano que ele vai causar em um inimigo extra. Embora ele causou dois aqui, né? Dois 81 mil. Então, eu não sei se isso aqui é algum bug que ele tá no servidor de teste. E é isso. Tomando dano ali porque eles congelaram, né? Então, é o efeito tipo do Yoga Divino. Ele testou com o Camus Divino aqui, que eu acho que vai ficar fantástico a build do Camus Divino com o Camus Sapuri. Você não precisa mais do Camus clássico. Então, essa aí é a nova build. Só que aí, qual que é o lance? Deixar as energias, né? Porque você tem que deixar quatro de energia para os dois jogarem. Porque o outro Camus, o clássico, ele aplica passivamente. Você não gasta energia para... Para aplicar o selo de gelo. O Camus Sapuri, pra ele aplicar um selo adicional em área, tem que usar sua skill 2, que custa dois de energia também. Isso aí, se não usar na roda da 1, pode atrasar aí a eficiência do Camus Divino congelar os inimigos. Isso aqui mostra uma interação que a gente vai ver se vai acontecer na sua versão final ou não. Ele, ao usar o congelamento, se ele aplicar o congelamento em cima do congelamento divino, ele apaga lá. Geral ali com o congelamento divino, e ele cancelou. Isso aí vai ser tosco, mas vida segue. Pra mim, esse economizador de energia pra usar com o Camus Divino aqui, que vai usar novamente a aplicação do congelamento divino, né? Aqui eu já vou dar uma acelerada no vídeo, só pra não prolongar demais o vídeo. Ele tá fazendo uma luta aqui nos duelos sagrados com alguém, né? Então ele colocou aqui o Dual Camus, versão divina e Sapuri. Então já colocou aqui... gerador de energia, né? Pra usar os dois camus e tal. Com o Caim, o Caim combina congelamento. Se o inimigo tiver congelado, ele ainda utiliza, né? O outro dimensão pra outra rodada também. Então vamos lá pro próximo passo. Aí tem a Serafina, né? Será que a Serafina agora, finalmente, galera, vai... Pelo menos diminuir a quantidade de Serafinos no meta para usar aí o Dual Gelo? Óbvio que a Serafina ainda tem outras propostas muito interessantes também, né? Aí o Camus aqui vai jogar. Já vai usar aí a sua skill 2, vamos ver. Usou sua skill 2 e ainda congelou 2, né? Ele ainda congelou 3. Olha que roubado, cara. Com apenas um ser de gelo. Chegou o Camus, o divino. E ainda conseguiu aplicar ali 3 gelos divinos, né? Em que já estava congelado. Beleza. Pelo menos você já... Já garante ali que eles não vão jogar. Aí vai ter um momento também que você pode economizar a energia do Camus Sapuri quando os inimigos já tiverem muito selo, né? Já vai aplicar ali e agora todo mundo vai ficar com 3 selos. Já é um valor satisfatório. Sendo que o Camus Divino tem um congelamento superior, né? Vamos ver se ele vai usar... Ele usou de novo. Vamos ver aqui de frente ao dano. Ele causou mais dano nesse daqui, ó. Ele causou acho que 8 mil, 80 mil. Tá um pouco confuso aqui. Eu acho que é 80 mil, né? Esse zero tá muito distante desse. Mas acho que não foi não. Porque acho que... Sei lá o que aconteceu aqui. E aqui também ele aplicou o Skiff, ó. Ele aplicou o Skiff. Você tem que gastar 3 de energia, né? Ele gastou aqui com o Oxeus. E eu não entendi o porquê que aplicou aqui. Mas enfim... Porque ele não tinha gastado as 3 de energia. Isso ainda tá um pouquinho confuso. Mas ele aplicou o Skiff. E vocês vão reparar que ele vai... Ninguém vai causar dano no Camus aqui, ó. Ó, no Cannon. Então lá o Camus vai jogar. Vai dar ataque básico. Que pode congelar porque os inimigos estão cheios de selo de gelo. Ó lá, ó. O dano aqui, ó. Zero. No Cannon. Era pra ele falecer. Mas vai ser protegido pelo... Pelo... Como fala? Ah, o... Caixão. E ele recebeu a cura do Oxeus porque alguém aqui faleceram. Então isso aí é bem legal. Olha lá. Zero. Tudo zero de dano ali, ó. Viu? Zero de dano do Choro Divino. E quando chegar a vez do Cannon, ele cancela aqui o Skiff. Então tá vendo que pra dano em área e tal vai ser bem propício isso daqui. Ao invés de alvo único. Tipo o Alon e Next Dimension, né? Que atacou, deu kill. Então essa parte aqui do Camus, ele... Tá um pouquinho de antemeto pra tacar aqui em área, né? Bem legal. Eu só não sei porque ele ficou ainda congelado agora. Não tava informando que ele deveria ficar duas rodadas. Ele, por enquanto, tá mantendo ali o Skiff. Cara, eu curti muito, muito o Camus Sapuro. Muito mesmo. Deu mais uma explosão galáctica ali. Então quando o congelamento do Camus Sapuro sumir, ainda a explosão... O Outro Dimension poderá ser aplicado. E se o Camus Divino falecer, ainda vai ter o Camus com uma possibilidade alta de congelar, né? O Sapuro. Então o inimigo vai ter dois BO. Porque se fosse o Camus clássico, sempre congela somente um. Que é um BOzinho, né? Vai ficar muito chato. O Outro ali não sai mais do Skiff, né? O Cannon. Vamos ver se dessa vez aqui ele vai sair do Skiff. Essa parte ficou um pouquinho nebulosa aqui. Por que o Camus não sai do Skiff? Ela pulou a vez do Cannon de novo. Não está falando no texto que eu traduzi o porquê que o Cannon está há tanto tempo assim. Ele está com o Elfo de Sangue também aqui, né? E aí ele fica aplicando esse dano em alvos que é congelado também. E aí fica daquele loop da Build de Gelo. E é isso. Agora chegando na rodada 6, ó. O Camus, ele... O Cannon, né? Ele sai e dá uma curada aqui de 18.000. É uma cura bem baixa. Ele curou o Camus Sapuro aqui. Não sei porquê. Não está falando na tradução que eu consegui fazer aqui que ele se curaria também. Mas ele está curando aqui, como vocês podem ver na Play. E isso é bom para ele ter uma mecânica de sobrevivência mesmo que seja meio flopada também, né? Mas qual que foi a condição do... Do Cannon ter descongelado? É porque o Camus foi congelado? Isso ainda está um pouquinho nebuloso? É bug? Também não dá para saber, né? Pelo menos não consigo dar essa resposta para vocês agora até testar ele nos duelos sagrados. Aqui está a quantidade de controles, né? Então, o Camus Sapuro congelou aí 14 e o Divino 8, mas tem aquele lance, né? Como o Camus Sapuro joga primeiro, ele às vezes gastou energia do Camus Sapuro e não deixou para o Camus Divino. Enfim, isso aí é meio que não é tão interessante assim. Ainda mais que o Camus Divino tem uma possibilidade maior de congelar, né? Na skill dele, level 5 é 60%, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É 70% de chance, né? Então, a chance de aplicar o Gelo Divino é bem maior, né? O do Camus Sapuro é 40%. Então, a eficiência ainda de congelamento do Sapuro é melhor, mas o Divino é aquele personagem que joga por último, né? Então, às vezes, a gente corre o risco, antes dele jogar, ele já falecer, né? E a versão Sapuro já tem uma velocidade mediana. Só para deixar o vídeo mais completinho, ele vai entrar na casa aí do Sapuro também, já que o Cax não mostrou isso daqui em vídeo, mas a gente já tem a imagem aqui que ele está no Sapuro. E é isso, galera. Esse, então, é o nosso Camus Sapuro. Comenta aí, o que você achou? Você curtiu ou não curtiu o Camus Sapuro? Eu vou falar para vocês que eu achei ele bem da hora e achei ele bem ousado, né? Ainda mais que vai reciclar um personagem, que é o Camus clássico, mas vai deixar a build de gelo muito mais efetiva. Vai trazer o Camus Divino na sua build de congelamento, que hoje ele está muito reflexão de dano, né? Você só coloca o Camus Divino para devolver o dano do Thanatos, do Afrodite Divino, né? Ele está muito nessa vibe aí hoje. E com o Camus Sapuro vai trazer ele também. E dá para você usar o Camus Sapuro sozinho. Se foi banido o Camus Divino, dá para você montar uma build somente do Camus Sapuro. Ele não é dependente do Camus Divino. O Camus Divino é mais para aumentar a quantidade de controle, mas como controle sozinho, o Camus Sapuro, pelo menos essa versão 1.0, já está, ó, top. Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acharam. Se eu errei alguma coisa aqui, deixa aí nos comentários também. E na próxima quarta-feira eu vou trazer um vídeo aí do Camus Sapuro nos duelos sagrados. E talvez esse fim de semana eu possa comentar um pouquinho mais sobre ele, né? Avaliando aí seus comentários, vendo o que a comunidade está falando sobre o personagem. Nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!